Música 25ª Festa das Nações e é o segundo ano da Casa da Espanha. Esse ano, no segundo ela já veio maior, a Paeja aumentou, a Barraca Espanhola aumentou, sucesso total, estou aqui com o presidente da Casa da Espanha, sucesso total, Nelson. Olha, Malu, é fantástico o movimento, aumentando o segundo ano que a Casa da Espanha está presente, com a Barraca Espanhola, sempre fazendo o máximo para conservar e levantar as nossas tradições espanholas, com a comida, com a dança, com tudo isso daí, e ajudando 430 menores do São Judas Sadeu. Isso que é importante, essa festa beneficente. E importante isso tudo é você estar aqui divulgando isso para o povo rio-pretense, para a colônia, que é muito grande, né? Isso que é importante também. Tem muita gente que nem sabe ainda que tem uma Casa da Espanha em Rio Preto, né? A região precisa descobrir isso. Exatamente. Há um ano e meio, mais ou menos, que nós reabrimos a Casa da Espanha, com o apoio do nosso vice-consul, honorário de Espanha, Dom Antônio Cabreira Mano, que deu todo o apoio e o esforço para que isso acontecesse. Então, estamos aí com um grupo de abnegados, né? De espanhóis teimosos. Então, está muito bom, está fantástico, né? São quatro dias de festa. São quatro ou três? Quatro. São quatro dias de festa. Quantos voluntários espanhóis tem aqui trabalhando esses quatro dias? Olha, pelo menos umas 25 pessoas. Mas começou muito antes, né? Porque tem que arrecadar o dinheiro, vendemos ripas. Exatamente. Ripas, jantares, né? Brangarear fundos para isso, né? E nós temos aqui a comida que mais demonstra a nossa culinária, que é a paella valenciana, que é feita pelo nosso melhor paella da região, que é o Ramon Jerez. Muito bom, está aqui uma paella linda, fantástica. Então, é isso daí. Nós estamos aqui para lutar junto e ajudar o São Judas. E se eu tenho descendência espanhola e estou vendo essa matéria e quero entrar em contato, como é que eu faço? Casa de Espanha, nós temos um e-mail, né? Que é casadeespanha.sjriopreto arroba gmail.com ou pelo telefone 17-997-012282. Então, boa festa. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. E o grande paedeiro aqui é o Juan Ramon. Segundo ano que você faz essa paede aqui, agrada a todo mundo. Qual que é o segredo? O segredo é carinho. É o amor. Fazer com amor, né? Não é não, né? É o ingrediente mesmo. Não, a receita, né? Porque eu vim de lá, eu vim da Espanha com 7 anos. Eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a mãe dela. E a gente vai, cada ano que passa, vai aperfeiçoando. Quer dizer, aqui a paede é autêntica mesmo? É autêntica espanhola. Dá prazer fazer essa paede a beneficente aqui? Dá. Principalmente beneficente. Eu profissional não faço nada de comida. Só beneficente. Padre, que sucesso. A festa aumentou. Esse ano são quatro dias. As barracas todas aí. Com muitos voluntários. É que é uma oportunidade única, né? De fazer um voluntariado sensacional. E todo mundo vem e brinca e tá feliz. E o Rio Pretense vem mesmo na festa, né? É, é uma festa, Malu. Família, entendeu? E família em todos os sentidos. É a família que vem, se diverte, come bem. Em família e ajuda a família São Judas. Então, assim, é uma solidariedade muito grande do Rio Pretense. Cada ano a festa surpreende. Esse ano, é claro, 25 anos. Tem um toque a mais, um tchan a mais. Mas é cada ano a festa é um sucesso. E essa festa representa o que pro São Judas? Uma parte do orçamento? Representa muita coisa? Olha, representa muito. Não dá pra pensar o São Judas financeiramente hoje sem a Festa das Nações. Nós temos parceria, nós temos outros que nos ajudam. Mas a Festa das Nações nos possibilita dar algo a mais para essas 430 crianças que é que nós atendemos. Além disso, eu digo sempre que a Festa das Nações possibilita que o colaborador venha na entidade. Por isso, eu sempre fui um pouco contra uma corrente que às vezes deseja tirar a Festa das Nações daqui, levar pra um ambiente maior. Tem que ser aqui. Porque o colaborador vem. E mesmo nesse aperto, mesmo com dificuldade de estacionamento, você vê. Tá aqui, tá lotado. Tá todo mundo aí, tá todo mundo feliz. Sem dúvida. Então, boa festa, padre. Obrigado, viu? Minha gratidão a vocês e a cada colaborador. Muito obrigado. Deus abençoe. 25 anos de festa. E tá um sucesso enorme. Casa cheia, mais uma vez, né? Graças a Deus, 25 anos. São Judas Tadeu ajudou com tudo, né? E mais que isso, a população, os coordenadores das barracas. Essa festa realmente tá sendo um sucesso digno de um jubilhão de prata. Vocês melhoraram várias coisas. Aumentaram as barracas, o estacionamento. Esse ano veio pra ser ainda melhor. Sim, graças a Deus. Como todo ano, a gente busca sempre uma melhoria na qualidade. Tanto das comidas, quanto das acomodações. Colocamos as estruturas mais altas. O som tá melhor, a qualidade do som. Enfim, estamos fazendo de tudo, como eu sempre digo nas entrevistas, pra receber toda a população de São José de Rio Preto, como se estivesse recebendo na sala da minha casa. Então, parabéns, Jânio. Muito obrigado. E obrigado a todos vocês, viu? Que vieram presidir a gente. E obrigado a todos vocês.